Como politeístas, Paulo era monoteísta e possuía um grande e profundo conhecimento espiritual através da primeira revelação. Emmanuel escreve para nós um livro que, sem sombra de dúvidas, será um roteiro, já que é uma das obras mais primas, vamos assim dizer, da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, o livro Paulo e Estevão, escrito pelo Espírito Emmanuel, ele vai nos dizer, Emmanuel, em uma conversa onde Paulo estaria encontrando com Sadoc, ainda como velho homem, ainda como Saulo, Paulo iria dizer, é preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia, mas tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos dos gregos e romanos ante a lei de Moisés. Saulo estaria nessa conversa, nessa confidência ao seu amigo de Sadoc, dizendo que, apesar de viver, ainda como o velho homem, mergulhado dentro da cultura grega, dentro do mundo romano, mas ele obtinha a certeza de que o mundo dobraria os seus joelhos, mediante aqui, não falaremos a lei de Moisés, mas ao evangelho de Deus, como nós veremos um pouco mais à frente, que Paulo irá denotar o evangelho como sendo de Deus na carta aos romanos. E assim, quando Paulo encontra-se com o Cristo, converte o seu coração, ele iria lapidar esse desejo e as certezas que ele obtinha dentro do que vivia ele na primeira revelação. Então, quais seriam alguns dos possíveis erros mais comuns? que nós poderíamos obter ao nos deparar aos escritos paulinos? Primeiro, filtrar a fala de Paulo ou o escrito de Paulo apenas por um desses prismas, apenas como um judeu fariseu, ou apenas como um romano, ou apenas como, vamos assim dizer, um grego filósofo. Nós precisamos sempre permear e buscar o entendimento nos três mundos. Segundo, tirar os versículos do contexto. Tirar versículos a esmo e assim buscarmos edificar explicações em versículos que foram tirados de uma carta e tantas vezes tirados de um contexto. Terceira, nós não podemos nos esquecer. Apesar da mensagem de Paulo ser uma mensagem eterna, ela foi dada dentro de um contexto político, dentro de uma realidade vivida sobre o julgo do Império Romano, sobre a realidade da cultura e da tradição do povo de Israel, e sobre toda uma condição que em cada uma de suas epístolas é necessário avaliar especificamente. Quando nós esquecemos o contexto da qual está sendo proferida a mensagem, nós estamos correndo o erro de assim, então, descompreender a mensagem de Paulo. Quarto, esse é o mais difícil, talvez, ou o mais fácil, acharmos que compreendemos Paulo em sua completude. Se nós compreendermos Paulo ou os escritos paulinos em sua completude, quando a gente chegar no plano espiritual, a gente pode dar estudo para Emmanuel, a gente pode dar estudo para Mateus, para tantos apóstolos, para tantos espíritos que se encontram tão longínquamente na escala evolutiva de nós, mas tão próximos no auxílio de quando nós necessitamos compreender os textos paulinos. A gente vai entender isso daqui a pouquinho, lá pelas palavras de Emmanuel, porque a gente nunca pode dizer, pelo menos na nossa condição de hoje em dia, que nós compreendemos Paulo. Nós veremos que a mensagem de Paulo é uma mensagem do Cristo. E como hábito, nós chamamos Paulo de o vaso escolhido. Mas de onde vem essa expressão? O que significa o vaso escolhido? Porque nós repetimos tantas vezes, e talvez não tenhamos parado ainda para buscarmos as origens, para buscarmos entender essa explicação. Mas o vaso escolhido é uma mensagem, é uma expressão que vem do hebraico. E vaso, nós utilizamos da palavra kli. Kli pode ser um vaso, pode ser um recipiente, pode ser uma xícara, um copo, pode ser tudo aquilo que irá reservar, dentro dele, algo de fundamental importância. Então, o kli, o vaso, o recipiente do nosso espírito no mundo material, é o nosso corpo orgânico, é o nosso corpo físico. Isso é o que significa, em partes, um vaso em hebraico. Mas, nós aqui no interior do Nordeste, temos o costume de ver as cisternas, em algumas cidades do interior, em alguns lugares da zona rural, em alguns lugares onde nós, talvez tenhamos pouca chuva, principalmente no sertão aqui do Nordeste, nós encontramos cisternas. E para que serve a cisterna? Ela é um recipiente, então, ela é um kli, a gente pode dizer em hebraico, que a gente não tem a palavra cisterna, então, ela é um kli, um recipiente que serve para guardar a água da chuva, que é escassa. Mas o que é mais importante? A água da chuva ou a cisterna? A água da chuva, ela é fundamental. Mas se não tivesse a cisterna, a água da chuva se perderia pelo chão. Então, o que nós compreendemos dentro da filosofia judaica, é que o recipiente, não que ele é mais importante, mas ele é tão importante quanto o conteúdo que ele leva. Porque se não fosse o recipiente, apesar do valor da mensagem, apesar do valor do produto, ele se dispersaria pelo chão. Ela seria perdida. E Emmanuel usa essa expressão para nós no prefácio do título Ave Cristo. E ele explora um pouquinho isso, e ele tira isso da filosofia judaica, sem sombra de dúvidas. Então, o que nós podemos compreender de vaso escolhido? Que Paulo, o espírito de Paulo, obtém todas as condições, todas as potencialidades do seu espírito, desenvolvidas ao ponto de se tornar o responsável por difundir o evangelho a todo o império romano, a difundir a boa nova a todo o mundo. Porque nós vemos Emmanuel nos advertindo e explicando no livro A Caminho da Luz que os hebreus, apesar de uma fé vigorosa e que se fortalece a cada um dos ataques que recebe, vamos assim dizer, dos outros povos, por serem portadores de uma luz, portadores de uma verdade na primeira revelação, à medida que vão sofrendo esses ataques, vão se enclausurando igualmente dentro de labirintos arquitetônicos, vai dizer Emmanuel. Então, se nós não obtivéssemos um recipiente, e aqui a gente está falando no sentido espiritual da qual está sendo trazido para nós dentro da tradição do povo judeu, o valor de um recipiente, nós poderíamos dizer, é claro que nós sabemos que existiria um plano B por parte do Cristo, mas nós poderíamos dizer que esse conteúdo talvez não tivesse sido levado aos gentios, aos povos da humanidade e tivesse se perdido. É por isso que Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai dizer, todavia, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. Ele possuía todas as condições anímicas em seu espírito, para ser escolhido pela graça de Deus para ser o grande missionário que levaria essa mensagem a toda a humanidade. Eu gosto muito de fazer um paralelo, um paralelo com o livro de Jonas sobre a vida de Paulo. Por quê? Com o livro do profeta Jonas, o livro do Antigo Testamento. Porque nós encontramos Jonas como sendo o único profeta, como todos os profetas do Antigo Testamento, judeus, o único médium que era inspirado segundo Emmanuel no livro Consolador, diretamente pelo Cristo. Aí a gente não tem como dizer se era o Cristo ou através de outro espírito, mas com a mensagem do Cristo, trazendo verdades eternas à humanidade. Jonas é o único desses que recebe uma profecia para os não-judeus, para os gentios. Mas quando Jonas recebe essa profecia, ele fala, não, eu não vou levar. E ele decide fugir para uma cidade. Qual é o nome da cidade que ele está fugindo? Tarshish, em hebraico. Tarshish significa Tarsos. Ele foge para a cidade de Tarsos. Assim como Paulo, ele estaria levando, deveria levar uma profecia aos não-judeus. Quando ele foge para Tarshish, ele sabe que ele não estava fugindo de Deus. Ele pega uma embarcação e aqui a gente não vai explicar isso em detalhes, mas de uma forma genérica. Quem quiser depois, eu tenho algumas palestras onde eu explico o livro de Jonas, seminários, e é bastante interessante para entender Paulo. E ele pega uma embarcação e aquela embarcação de repente inicia uma tempestade e toda a linguagem do Antigo Testamento e grande parte da linguagem do Novo Testamento ela é simbólica. Nunca é para a gente se apegar à letra. É sempre para a gente procurar o espírito. Então, ele pula no mar a fim de se purificar no sentido simbólico. Ele é engolido por um peixe gigante. E você está na barriga de um peixe ou você está dentro de uma caverna pode significar o simbolismo da gestação. Depois ele é cuspido por esse peixe após fazer a profecia do banquete com os justos junto ao Messias. O banquete que o Messias faria junto aos justos. Ele fala disso. Ele vai caminhar quarenta dias, quarenta noites e vai chegar até a cidade de Nineve. Nineve era a cidade de não-judeus. E lá ele faz a sua profecia. Ele fala as suas palavras. E qual é a razão que Jonas apesar de receber através da sua mediunidade sem sombra de dúvidas apurada e uma condição moral sem sombra de dúvidas efetivamente graduada. Vamos assim dizer elevada segundo Emmanuel. O que que Jonas vai fazer? Ele fala essa profecia opa por que que Jonas não queria falar essa profecia? Porque ele falou todo o povo judeu recebeu uma série de profetas dezenas de profetas e os não-judeus não tinham recebido nenhum. Se eu falar minha profecia o povo de Nineve vai acatar vai ouvir vai se arrepender e vai fazer aquilo que diz a profecia inclusive o rei Anaspir como diz a profecia de Jonas ele vai acatar. Então a gente vê todo um reinado acatando assim como Roma vai acatar futuramente o cristianismo como religião oficial. Então ele fala todos eles vão acatar e o que vai ser do povo judeu? Da rebeldia do povo judeu que com tantos profetas com tantos profetas não se arrependeram não efetivamente caminharam em direção as leis divinas como deveriam. Então a gente está enxergando um paralelo entre a profecia de Jonas que está dizendo olha vai ter um homem grandioso um vaso escolhido preparado para levar a mensagem da boa nova assim como Jesus demonstra no encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó onde ele diz assim para ela olha você pode até não querer mas a salvação o Messias ele é descendente de Davi e ele está vindo por parte minha ali está sendo representada a união do evangelho para com os povos do mundo mas esse trabalho que é representado pelo Cristo precisava de braços precisava de pernas precisava de vozes Paulo vai realizar esse trabalho levar o evangelho para toda humanidade então nós encontramos Paulo não à toa obtendo não apenas um encontro com o Cristo à porta de Damasco mas diversos encontros com o Cristo diversos encontros e a gente vai falar sobre mais um daqui a pouco Paulo tem uma afinidade fluídica para que recebesse as inspirações para que os seus caminhos apesar ainda da sua natureza que necessitava de ser domada sua natureza ainda sim dentro de uma natureza humana não na condição de um espírito puro com as suas dificuldades íntimas com seus esforços mas ele vai estar o tempo todo sendo instruído e recebendo as mensagens diretamente do Cristo para que ele pudesse escrever essas epístolas e aqui especificamente a gente vai trabalhar a epístola de Paulo aos romanos como a gente falou um pouquinho lá acima Paulo ele tinha o desejo e isso é Emmanuel que nos diz o desejo de levar a sua mensagem a Atenas ele dizia que Atenas iria fermentar novos horizontes quando então recebesse a mensagem do Cristo a boa nova mas Paulo ele ia se decepcionar de maneira grandiosa quando é narrado a sua ida até ao Eropago em Atenas e lá onde ele faz o seu discurso e esse discurso ele se utiliza de um grego que é apenas um erudito um filósofo e ele é chamado de filósofo por aqueles que o ouviam que dizem assim mas ele é um filósofo louco ele tinha linguagem ele tinha sabedoria mas Emmanuel conta pra nós que ele foi Paulo foi ridicularizado porque riam do Deus único já que o politeísmo era efetivo na Grécia riam da ressurreição do Cristo que ele anunciava do Filho de Deus que ele anunciava e conta a Emmanuel que Paulo se decepciona tão amargurosamente que ele sai de Atenas sem conseguir fundar nenhuma eclesia nenhuma comunidade aquilo que vai dar origem ao nome igreja ele vai embora de Roma não de Atenas sem conseguir fundar nenhuma igreja nenhuma comunidade cristã vamos assim dizer e assim quando ele sai de Atenas decepcionado mas não desanimado com o seu trabalho ele vai caminhando até Corinto e por esses caminhos ele se depara com uma série com uma série de cidades comunidades aldeias rurais pessoas simples de coração bastante contrito bastante aflito e lá nessas comunidades ele via que a Boa Nova que o Evangelho ganhava proporção e ele era aceito com felicidade e conta a Emmanuel que nesse momento Paulo vai compreender o motivo pelo qual Cristo Jesus não escolheu Jerusalém como palco não apenas das palavras do seu Evangelho mas além das palavras pelo exemplo dos seus Evangelhos ele vai descobrir porque na Galiléia onde viviam os homens mais simples aqueles que viviam subjugados a Roma dentro de um poder onde assim exploravam ao máximo aqueles agricultores já que Roma precisava de comida eles eram explorados eram simples estavam distantes do elo de ligação política de Roma para com os saduceus para com a aristocracia do templo de Jerusalém eles estavam distantes do sinédrio das grandes discussões intelectuais mas que na prática não se findavam em boas ações e ele Paulo entende as duas primeiras aventuranças porque bem-aventurados são os pobres em espíritos os contritos aqueles que perderam as esperanças no mundo material mas encontram na busca a Deus um novo horizonte que é muito maior do que todo o universo material poderia proporcionar ao homem ele vai entender porque bem-aventurados são os aflitos porque quando você está aflito e você não se paralisa mediante um obstáculo você clama a Deus e Deus não deixa ninguém sem resposta ele faz com que as preces sinceras sejam respondidas em forma de esclarecimento ao espírito em forma de esperança em forma de força para que pudessem continuar Paulo quando ele chega em Corinto que geograficamente está localizado depois dessa caminhada geograficamente está localizado em um ponto extremamente importante naqueles dias para o Império Romano ele vai ao encontro de dois amigos Prisca e Áquila Prisca e Áquila eram dois amigos que se encontraram com ele e estiveram com ele no deserto de Palmira no oásis de Dan após o seu encontro com Cristo após a porta de Damasco e lá no início do livro Paulo Estevam nós vamos encontrar Prisca e Áquila relatando quando assim partem do deserto de Palmira do oásis de Dan que o desejo deles era ir a Roma ir levar a Boa Nova levar o Evangelho para Roma e quando ele se encontra aqui com em Corinto com Prisca e Áquila as notícias que traziam Prisca e Áquila é que eles retornavam de Roma e que eles haviam estabelecido uma comunidade em Roma apesar de teologicamente nós não podemos afirmar qual a origem da comunidade cristã de Roma na obra Paulo Estevam Emmanuel nos conta que ela se não fundada por Prisca e Áquila eles são dois dos primeiros trabalhadores da Boa Nova divulgadores do Evangelho em Roma e eles contam que eles viveram em um casarão que estava em ruínas em um bairro que se chama Trastévere e o Trastévere é um bairro que hoje ainda a gente pode visitar e ele fica bem pertinho bem pertinho atravessando o rio Tibre pela mesma ponte onde é narrada no livro 50 anos depois que Célia iria passar naquela mesma ponte algumas centenas de metros à frente era um antigo bairro um bairro bastante pobre naqueles dias onde eles edificam a primeira comunidade cristã de Roma Prisca e Áquila e eles vão contar para Paulo que os judeus de Roma a sinagoga de Roma eu tenho até aqui um quadrinho eu posso pegar depois para mostrar uma aquarela da sinagoga de Roma que foi fundada mais de 300 anos antes de Cristo nós então encontramos esses judeus contando Prisca e Áquila que eles se levantaram fortemente contra a comunidade que fora fundada por eles e que Prisca em certo momento até seria açoitada espancada de forma brutal mas que ela entendia tudo isso como favores ao Cristo como grandes favores ao Cristo dessa forma Paulo ele decide então junto aos seus amigos queridos e amados que traziam essas boas notícias sobre a comunidade que florescera em Roma ele decide realizar suas pregações como de costume indo no início às sinagogas e ele vai até a sinagoga de Corinto como ele era um grande conhecedor da lei da dialética dos escritos proféticos dos livros de Moisés ele sem sombra de dúvidas fazia uma fala magnânima e isso impressionava todos os judeus que ali estavam mas quando ele começava a falar do Cristo da Boa Nova de Jesus e então ele narrava os erros dos fariseus os erros farisaicos os erros do legalismo ele começa a ser expulso daquela sinagoga e mais uma vez Paulo ele ia receber tantos açoites e pancadas quanto recebeu durante o seu percurso todo divulgando a Boa Nova mas conta a Emmanuel que um homem chamado Tito Justo ele intercede ele era um romano e ele intercede por Paulo e ele tira Paulo daquela sinagoga e esse homem vai auxiliar Paulo a comprar a primeira casinha onde vai ser fundada a comunidade de Corinto uma comunidade extremamente depravada mas como dizia Paulo dos pântanos nascem os mais belos os mais belos lírios mas esse momento a gente tem que fazer uma pausa e se perguntar porque Emmanuel faz uma bela narrativa mas se nós explorarmos as suas palavras nós vamos tirar uma série de reflexões como sempre e o que que a gente está querendo dizer o que que estava fazendo um romano Tito Justo dentro de uma sinagoga essa pergunta é importante porque as sinagogas majoritariamente deveriam ser frequentada por judeus e Emmanuel está dizendo que Tito Justo estava dentro da sinagoga de Corinto então a gente precisa de fazer uma retroceder ao tempo a história do povo de Israel e a gente tem que se lembrar que aproximadamente seis séculos antes desse momento que estava transcorrendo o imperador da Babilônia Nabucodonosor destrói o primeiro templo de Jerusalém e fica conhecida a primeira diáspora do povo de Israel os judeus fogem do domínio da Babilônia e se espalham pelo mundo parte é levada como escravo para a Babilônia onde nasce por exemplo o livro de Daniel ou melhor onde nasce a narrativa parte da narrativa do que acontece no livro de Daniel do profeta Daniel mas outra parte dos judeus permanece em Israel e uma outra parte se espalha pelo mundo dessa forma nós encontramos na primeira diáspora sendo fundada uma série de comunidades de sinagogas de comunidades judaicas ao redor de tudo aquilo que no futuro viria a ser o império romano nos mais diversos pontos mas 200 anos antes de Cristo ou aproximadamente 400 anos depois da primeira diáspora aproximadamente nós vamos encontrar o nascimento da septuagita o que é septuagita? é a tradução do antigo testamento para o grego em Alexandria foi traduzido o antigo testamento para o grego certo? aqui nós encontramos o grego no império romano como a língua como vamos dizer nos dias de hoje o inglês a língua universal a língua da qual se utiliza para o comércio a língua da qual se utiliza para as explorações culturais por exemplo hoje se você quer publicar um artigo científico numa revista internacional provavelmente você vai publicar ele em inglês para que ele possa ser acatado essa é a função do grego quando o antigo testamento é traduzido para o grego nós vamos encontrar depois da diáspora uma fundamentação para que os romanos os gregos pudessem aproximar-se da cultura judaica mas por que se aproximariam? porque nós encontramos o império romano sem sombra de dúvidas vivendo a sombra da libertinagem e se moralmente nós nos cansamos todos os espíritos da libertinagem até nos dias de hoje porque na antiguidade não seria diferente nós sabemos que as paixões humanas elas nunca saciam os nossos espíritos e quando nós olhamos para as leis de Moisés dentro da história da humanidade nós vamos encontrar um código moral seguro então se no império romano vivia-se por exemplo o adultério de maneira exacerbada se você quisesse um parâmetro moral você podia buscar na lei judaica na septuagita no antigo trestamento traduzido ao grego explicações sobre o adultério sobre os mais diversos pontos que você tivesse o seu espírito cansado dentro daquela libertinagem moral completa que vivia o império romano então isso fazia com que muitos ou poucos mas alguns gregos romanos se aproximassem das sinagogas e é isso que Tito Justo estava provavelmente fazendo lá ele teve acesso a septuagita e ele ia lá ouvir as belíssimas explicações morais que nos trazem a primeira revelação então a gente está entendendo como nasce a comunidade de Corinto e por que eu estou falando de Corinto se a carta aos romanos a gente já explicou a fundação da comunidade de Roma porque ali como sendo um centro geograficamente importante e um ponto de conexão do Oriente Médio a capital romana império romano o meio do caminho vamos dizer assim o local onde as rotas marítimas paravam ou se você fosse caminhando da forma que você quisesse encontrar para chegar até Roma você provavelmente passaria pelas rotas que cruzavam Corinto então ali Paulo começa a receber das comunidades que ele havia fundado uma série de questionamentos e o que Paulo costumava fazer anteriormente quando tinham dúvidas quando tinham questionamentos ele se dirigia fisicamente a esse local a esses locais mas se tornou impossível Emmanuel conta pra nós que Paulo não tinha mais a condição de estar fisicamente em tantas comunidades que ele trazia tantos questionamentos assuntos urgentes assuntos urgentes e Paulo estava aflito aflito no sentido de que ele queria uma resposta de como ele poderia atender todas essas comunidades e levar as respostas que necessitavam então fazendo a leitura do livro Paulo Estevam Emmanuel conta assim Paulo após uma oração ele sente-se envolvido por uma branda claridade e ele teve a nítida impressão de mais uma vez receber a visita de Jesus quando ele cai de joelhos e ele ouve a voz de Jesus não temas não temas Paulo prossegue no ensinamento da verdade e não te cales porque eu estou contigo e nesse momento Emmanuel conta que apesar de todos os sofrimentos todos os espinhos todas as pedradas todas as acusações todas as portas que se fecharam no mundo físico depois de tanto sofrimento que Paulo já estava vivendo para que levasse a boa nova a mensagem do Cristo nesse momento ele sente ele sente que nada poderia compensar aliás que a presença do Cristo poderia compensar todos aqueles sofrimentos e a voz continua poderá resolver poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome opa ele está escrevendo as cartas em nome de Jesus pelas palavras do próprio Cristo segundo Emmanuel está até entre aspas essa passagem os de boa vontade saberão compreender então se você não tiver boa vontade já saiba entender se você não tiver boa vontade de pesquisar e de procurar a mensagem do Cristo o espírito por detrás dessa letra e saber que ele só sai depois de longa reflexão apesar dos grandes missionários e dos espíritos de luz que tem iluminado entre eles Emmanuel na obra na lávra mediúnica de Francisco Cândido Xavier você precisa de boa vontade segundo o próprio Cristo está dizendo para entender a mensagem que está na carta porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário mas no conteúdo espiritual do seu verbo e na exemplificação de sua vida então Emmanuel aliás Jesus nas palavras de Emmanuel através de Chico Xavier está dizendo olha se você tem dúvidas se você quer orientações do Cristo você pode procurar nas cartas de Paulo e não importa se ele vai estar presencialmente à sua frente mas as palavras associadas ao exemplo ao exemplo porque muitos são apenas bons em palavras mas ainda um tanto quanto fariseus nos seus corações então está dizendo vendo aqui que nessas cartas nós podemos encontrar respostas do próprio Cristo Doravante Estevão estará permanecerá aconchegado de ti transmitindo os meus pensamentos e o trabalho poderá ampliar-se em benefício de todos então Estevão quando Jesus talvez não estivesse inspirando diretamente Paulo como nesse momento onde ele é onde mediunicamente ele ouve a voz do Cristo sente a sua presença cai de joelhos e é dado para ele essa missão de escrever essas cartas que serão luzes para a humanidade trarão lições eternas para o nosso espírito Estevão estaria levando a mensagem do Cristo Assim nascem as cartas de Paulo Assim nascem as cartas de Paulo aos romanos aos gálatas aos hebreus todas as epístolas mas que são cartas à humanidade e são repletas e permeadas da mensagem direta do Cristo aos nossos corações que quando incumbidos de boa vontade encontrarão respostas que alimentam os nossos espíritos e a gente se lembra de Asclepius na obra de André Luiz que quando se materializa esse espírito se materializa da cintura para cima para trazer respostas ao grupo de estudos de André Luiz perguntas das mais difíceis se nós nos recordarmos na obra de André Luiz uma das respostas é trazida através de um versículo de uma das cartas de Paulo então nós encontramos e endossamos as palavras de Emmanuel por toda a obra mediúnica de Chico então vamos adentrar acho que a gente não vai conseguir sair dos primeiros versículos mas se tivermos boa vontade será suficiente para que se amplie um novo horizonte em nossas consciências através desses primeiros versículos da carta de Paulo aos Romanos Paulo servo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus o qual antes havia prometido sido prometido pelos seus profetas nas santas escrituras a cerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi então quando a gente lê isso o que a gente percebe ah Paulo ele se apresenta como servo de Jesus ele se apresenta como apóstolo e ele vai trazer a boa nova a mensagem do Evangelho conforme escrito conforme trazido pelos profetas nas escrituras sagradas da primeira revelação e o Messias seria então descendente direto de Davi do rei Davi seria da casa de Davi como chama o cego Bartimeu na passagem do cego de Jericó Yeshua ben Davi cheie rahemalai Yeshua Jesus filho de Davi tenha misericórdia então é isso que a gente lê nada demais mas vamos refletir e buscar profundidade nesses ensinamentos primeiro Paulo exalta um crucificado Jesus teve sua morte por crucificação mas o que significa a morte por crucificação do Império Romano não é simplesmente um castigo ou uma sentença de morte é uma sentença de morte decretada por romanos por romanos aos seus maiores inimigos vamos assim dizer os seus inimigos que fossem considerados insurgentes e a forma de se crucificar de matar alguém em uma cruz seria a forma mais humilhante e ali ficaria estendido ficaria preso aquela cruz por determinado tempo para que todos que o seguissem para que todos concordassem com as suas ideias pudessem refletir e olhar e pensar puxa eu acho que não vale a pena eu acho que não vale a pena a morte da forma mais humilhante que poderia ocorrer no Império Romano por exemplo no cerco de Jerusalém Tito depois da destruição do templo manda crucificar 200 mil judeus que participaram da resistência contra o Império Romano 200 mil para que? para que ficasse explícito não vale a pena ir contra Roma e a mensagem de Jesus era sobre um reino e a gente sempre fala você falar sobre reino dos céus para nós aqui está tudo bem mas quando você tem um império você falar de um outro reino que não é do imperador é uma mensagem insurgente é uma mensagem que vai contra o Império Romano eles não compreendiam que o meu reino não é deste mundo que o reino de Jesus era um reino no plano espiritual mas Paulo aqui ele não apenas está exaltando Jesus que foi crucificado mas ele diz eu sou apóstolo eu sou um representante oficial se a gente se lembrar que Simão Pedro negou três vezes Cristo depois da da Santa Ceia por quê? porque ele não queria ser crucificado porque ele não queria morrer porque ele não queria dizer naquele momento ele teve a fragilidade teve o medo de se dizer seguidor do Cristo porque as consequências seriam graves seriam penosas mas ele não está se dizendo Paulo simplesmente um seguidor ele está dizendo olha eu sou um enviado oficial desse que foi crucificado aqui ele já deu motivo para a cabeça dele ser cortada como ele era um cidadão romano então ele seria decapitado mas ele já está dando razão para ser decapitado por essa mensagem mas não está mas não está bom ainda Paulo é um pouco mais profundo por quê? porque o que é boa nova o evangelho? ah boa nova é o evangelho é a mensagem de Jesus tá mas o que é boa nova evangelho dentro do contexto do qual vivia Paulo naqueles dias no ano 54 tinha morrido o imperador Cláudio ele havia desencarnado e o filho dele adotivo Nero assume como imperador romano aos 17 anos Nero cheio de vigor ainda sem a experiência e a sabedoria que só a maturidade pode trazer aos homens ele decide que gostaria de obter um grande reconhecimento sobre os seus decretos sobre a sua pessoa então ele fala pro senado decreta Cláudio meu pai decreta Cláudio Deus divino a divinização de Cláudio e o senado decreta Cláudio Deus então quem era Nero filho de Deus opa peraí como que Paulo falou lá no nos primeiros versículos evangelho de Deus Jesus acerca acerca de Jesus seu filho peraí quem é o filho de Deus Jesus e peraí essa descendência ela vem de Davi e Nero não era descendente de Davi Cláudio não era descendente de Davi então ele está dizendo o filho de Deus efetivamente é Jesus o filho de Deus é Jesus mas o que que é evangelho evangelho é a mensagem que era enviada pelo imperador a todos aqueles aristocratas que estivessem governando em determinados pontos do império romano isso significa vamos usar um exemplo prático disso livro Paulo Estevam primeiro capítulo a gente vai encontrar Yohedeb vivendo em Corinto em Acaia e ali em Acaia ele em determinado momento vai até um mercado e ali ele ouve a boa nova ele ouve a mensagem do imperador ou de um representante do imperador e o que que dizia essa mensagem olha todo mundo que tiver propriedade na Acaia tem dois dias pra sair de lá você tem dois dias pra sair da sua terra lembrando que Yohedeb já tinha perdido a sua esposa que não aguentou os tantos martírios que trouxeram o império romano a eles e ele já vivia em uma parte bem reduzida da sua propriedade que já havia sido tomada também por Licínio Minúcio Minúcio então ele ouve que todos aqueles que estivessem lá mesmo ele que estava naquele pedacinho de terra que tinha sobrado precisava desocupar se você não tiver contente vai ali para o responsável e faça suas reclamações mas se você reclamasse do império romano tem um problema qual? você não é cidadão romano então você é um insurgente e você merece corretivos porque Roma vivia a Pax Romana todos aqueles que levantassem movimentos contra o império romano que poderiam se tornar rebeliões brigas qualquer questão relacionada à paz interna do império romano deveria aporretada ser crucificado ser apanhar bastonada preso o que fosse necessário mas para que silenciasse aquela insurgência então o que a gente está entendendo daqui a boa nova é a mensagem do imperador aos seus aristocratas e quem se favoreciam dela apenas os aristocratas porque se a gente se recordar de como era a política de pão e circo e na política de pão e circo no coliseu e no circo máximo em Roma chegavam a ter na cidade de Roma mais de um milhão mais de um milhão de pessoas vivendo naquela política vivendo os benefícios entre aspas daquela política e é pão e a gente se pergunta de onde é que vão se alimentar um milhão de pessoas o Império Romano tinha que dar isso e tinha que dar também alimentação às suas tropas então de onde vinha essa alimentação da opressão de tirar ao máximo tudo aquilo que era produzido pelos povos que foram dominados por Roma então a boa nova era a mensagem do filho de Deus entre aspas Nero filho de Cláudio que foi divinizado pelo Senado e que trazia uma mensagem que só trazia benefícios a essa aristocracia e que para aqueles que estavam ouvindo que faziam parte do povo era pior de todas as mensagens e Paulo está dizendo aqui eu trazendo a boa nova de Deus que através do seu filho Jesus que foi crucificado que eu sou representante oficial que eu sou apóstolo bom aqui ele já deu uns oito dez motivos para que a cabeça dele fosse tirada mas ele está levando a mensagem da boa nova que efetivamente é de Deus ele está dizendo pela primeira vez para trazer felicidade aos aflitos aos oprimidos aos pobres em espírito pela primeira vez em Roma através da carta aos romanos os contritos os mais aflitos iriam receber a mensagem da esperança iriam receber as advertências de Paulo nessa carta então a gente já começa a perceber a profundidade o tamanho apenas nos quatro primeiros versículos quatro primeiras linhas da carta aos romanos mas nós estamos enxergando que Paulo amava a Deus e servia ao evangelho servia ao Cristo amando de toda sua alma de toda sua alma significa a gente já teve oportunidade de explicar isso outras vezes amar de todo de todo seu coração de toda sua alma de todas as suas forças como é trazido na parábola do bom samaritano quando Jesus pergunta como entendia o doutor da lei que ele deveria segurar uma posição futura na vida no plano espiritual e ele fala amando a Deus de todo meu coração que significa tirando todos os ídolos varrendo a vaidade o orgulho todas as imperfeições e se colocando mediante a Deus servindo apenas a essência divina de toda sua alma a alma significa o espírito encarnado então mesmo que te custe a sua alma mesmo que você tenha que ser um mártir para levar a mensagem desse coração que serve a Deus efetivamente levando anulando seus interesses pessoais para que a mensagem mais pura possa chegar à humanidade e que você possa se tornar um exemplo dela e de todas as suas forças de todas as suas condições intelectuais da sua fala da sua ação do seu caminhado dos seus pés dos seus bens e de tudo Paulo está demonstrando o amor dele a Deus e ao seu filho como servo de Cristo nessa carta já nas primeiras linhas e aí o que Emmanuel vai contar para nós que quando ele escreve essa carta aos romanos eles tudo bem a mensagem é bem é bem assim vamos dizer é bem insurgente contra o império romano mas é portadora da verdade tá bom quem vai levar ela quem vai levar a carta porque se você tiver levando essa carta você tá sendo um enviado desse apóstolo e você tá no mesmo risco que ele você tá no mesmo risco que Paulo e aí então é interessante que Emmanuel escreve assim eu ia falar despretensiosamente mas pretensiosamente todos os irmãos e pregadores eram excessivamente ocupados nos mais variados místeres então tava todo mundo ocupado ninguém podia levar essa carta pra Paulo ninguém todos olha só os pregadores todos os irmãos cada um tava ocupado nos seus afazeres então vamos exemplificar isso vamos supor que a gente fala assim só como exemplo pedagógico tá sem nenhum tipo de referência julgamento nem nada vamos supor a gente vive hoje a gente sabe a guerra na Síria então a Síria tá tomada parte pelo Estado Islâmico e a gente fala assim olha tô escrevendo uma mensagem aqui do Evangelho pra que você leve pra que seja levada à Síria e a mensagem vem repleta de cristianismo de amor universal vem repleta dos mais diversos das mais diversas da mensagem mais pura mas a mensagem pra esse momento lá seria insurgente seria insurgente então eu falo pros meus amigos de Jequié Moniquinha você quer levar essa carta Mônica eu sei que você é uma devotada trabalhadora mas eu tô te usando de exemplo pedagógico ô Álvaro eu tô com problema tão certo mediúnica lá não funciona se eu não tiver Eric meu amigo você quer levar essa carta ô Álvaro é que eu tô lá no meu laboratório tanto trabalho covid nossa não eu sou no grupo de risco Álvaro eu tô no grupo e naquela época se você pegasse um barco a chance de naufragar era grande até esse dia Paulo já tinha tido três naufrágios então assim a gente não tá falando de viajar com companhia europeia com você pode escolher frango carne comida vegetariana não não é isso você tá indo levar uma mensagem onde você já tá correndo risco do naufrágio de nem chegar ao seu destino e quando você chegar quem vai ler Álvaro você pode levar essa mensagem deixa eu ver aqui minha agenda nossa eu tô com tanta palestra aqui não vai dar pra eu levar essa mensagem Paulo só que tem uma mulher de nome Febe que mostra a grandiosidade do seu espírito a grandiosidade e a devoção do seu trabalho ao Cristo e ela mostra que ela também amava a Deus de toda sua alma e ela levaria boa nova independente das condições que fossem colocadas como consequência pra sua vida no plano físico porque o que ela buscava já sem sombra de dúvidas eram as recompensas do mundo espiritual então Febe essa mulher ela ainda de uma maneira humilde ela fala olha gente eu tenho parentes em Roma deixa aqui eu tô indo pra lá eu levo essa carta porque ela ela não queria nem nem falar imagina a Mônica Vira fala assim não eu levo a carta eu e o Eric que falamos não não dá pra levar a gente ia ficar assim né poxa eu não levei a gente podia até se sentir mal mas ela na humildade dela fala olha eu tenho parente lá deixa que eu levo e diz que então essa carta é levada por essa grande missionária essa valorosa mulher mas acima de tudo esse valoroso espírito que estava devotada ao trabalho do Cristo então ela leva essa mensagem e a reflexão que eu faço quantas vezes não estamos demasiadamente ocupados nos mais diversos diversos místeres como dizem as palavras de Emmanuel e recebemos o chamado do Cristo porque essa carta foi inspirada pelo próprio Cristo e nós negamos os seus convites aos trabalhos sociais a tarefa de divulgar através da oratória através da mediunidade através da doutrinação do diálogo com os espíritos através de nos calarmos ao nosso egoísmo ao nosso orgulho através de anularmos a nossa vaidade para servir quantas vezes nós estamos tão ocupados e nós negamos a tarefa da qual Febe vem demonstrar a importância e se não fosse por essa mulher a carta aos romanos não estaria em nossas mãos agora nesse momento e carta ou epístola epístola em latim carta em português ela tem um ponto na sua apresentação que ela é fundamental porque a carta como nós estamos vendo ela está sendo endereçada aos romanos então eu posso enviar uma carta a alguém particular a minha família a uma pessoa específica um amigo mas eu posso escrever uma carta o estilo literário carta da antiguidade pode ser endereçada por exemplo aos navegadores então vamos supor eu vou escrever uma carta aos navegadores eu quero que eles leiam porque eu vou colocar uma novidade sobre os ventos sobre a orientação através das estrelas da astronomia sobre uma vela nova sobre qualquer coisa da navegação que possa ser benefício para a comunidade para a humanidade então naqueles dias tecnologicamente falando então como que eu vou escrever eu vou escrever ah a Álvaro que nunca entrou num barco na vida quando entrou ficou morrendo de medo não então eu vou escrever capitão Álvaro líder das fragatas estou dando um exemplo das fragatas do Império Romano nas águas do Mediterrâneo vencedor das guerras do nossa quando você pega a carta você fala eu vou ler a mensagem desse rapaz porque olha ele está de parabéns então quando a gente vê um artigo científico a gente vê lá PHD professor da Universidade de Harvard e faz aquela apresentação dos títulos para que? para que a mensagem possa ser ouvida para que a mensagem possa ser ouvida e como que Paulo ele escreve começa escrevendo sua mensagem servo ele poderia ter falado senador ele poderia ter falado ministro do Cristo ministro responsável ele poderia ter falado a palavra se engrandecido aos olhos dos homens da forma mais folclórica que não lhe faltavam intelecto e não lhe faltava grego não lhe faltava condições para que ele pudesse colocar mas ele escreve servo servo então se a gente pensar que o imperador está na posição máxima e depois a gente pode ter os senadores os ministros os pretorianos os questors os generais eu não sei exatamente qual qual a quais todas as escalas de grandiosidade de títulos que poderia ter o mais alto imperador depois senador tem uma série delas general questor uma série mas aqui ele por último a gente poderia falar que estariam cidadãos romanos convencionais e depois desse aqueles que foram dominados que não tem a cidadania romana então por exemplo a maior parte dos judeus lá em Israel e o redebe lá em Acaia em Corinto poderia falar e depois desses bom que não tinham nem direito sobre as suas vidas e nós vemos isso nas galeras que quando um escravo era colocado para remar nas galeras ele se colocava ali talvez por mais alguns meses de vida quiçá talvez porque a sua vida nem a própria vida você tinha direito e Paulo inicia uma mensagem universalista o centro da mensagem de Paulo na carta aos romanos é o universalismo e ele inicia um universalismo através de se denominar servo a gente vai entender mais a frente mas por que um universalismo porque ele vai falar assim olha vocês na carta aos romanos vocês judeus que se dizem detentor povo escolhido que se dizem escolhidos por Deus para levar a primeira revelação que possuem uma fé uma superioridade de fé naqueles dias verdadeira e como nós sabemos de origem capelina e que se fecham como a gente falou lá no começo da nossa explanação que se fecham entre si e se enclausuraram até os dias de hoje judeu casa com judeu é muito comum judeu casar com judeu só com judeu para que tenha perpetuação para que tenha continuidade então vocês que fazem questão de dizer que não são como os outros povos vocês tenham certeza de uma coisa que sobrenome e circuncisão elas só obtêm efeito para quem guarda a lei divina não para quem vive o legalismo e qual é a diferença de guardar a lei divina é efetivamente observar a essência do que Deus propõe aos nossos espíritos através de suas leis imutáveis amor fraternidade justiça misericórdia através desses valores universais esses valores imutáveis não através de legalismo quando a gente está falando de legalismo é a explicação da lei que às vezes naqueles dias principalmente não naqueles dias mas até os dias de hoje manipulam-se as interpretações para que os meus interesses pessoais estejam aparentemente defendidos por aqueles preceitos ou seja eu distorço tudo aquilo em função de um orgulho de um egoísmo para que sirva aos meus interesses então essa é uma crítica ao farisaísmo e ele vai dizer vocês se dizem circuncisados mas a circuncisão ela só tem sentido se ela for feita no seu coração e essa é uma das rezas uma das falas que se encontra na reza de Yom Kippur do dia do perdão Senhor meu Deus circuncisa o meu coração circuncisa o meu coração para que meu espírito efetivamente possa servir a ti e não apenas a circuncisão como um ato exterior vocês se dizem luz nas trevas vocês se dizem mestres de crianças vocês se dizem guias de cegos mas quando não agem o que como pregam como não quando não fazem o que estão falando abominando os ídolos porque o judaísmo é monoteísta mas roubando os templos como Jesus disse esse templo se tornou um covil de lobos vocês dizendo para não adulterar como diz a lei de Moisés mas adulterando a todo instante quando vocês deveriam ser as testemunhas de Deus como propõe a observança do dia do sábado no sentido filosófico no sentido espiritual reconhecer que Deus é o criador de todo o universo e que sua inteligência é suprema e por isso suas leis são imutáveis e por isso quando nós nos aproximamos das suas leis nós estamos nos aproximando de Deus mas na realidade vocês falam disso mas não testemunham disso Paulo como alguns costumam dizer a carta aos romanos é uma crítica aos judeus ele em momento algum despreza Abraão despreza Moisés despreza os profetas mas ele sempre apresenta Jesus na sequência de toda a importância da primeira revelação e ele diz se os judeus assim fizeram ninguém tem o direito de julgar porque o amor de Deus aos seus filhos ele é incondicional e não importa como você esteja agindo não importa como todo um povo esteja agindo nós não estamos falando isso com julgamento estamos explorando eu mesmo sou judeu e nós não estamos criticando mas nós estamos explicando que não importa quais sejam os tamanhos de um erro de um povo ou de uma pessoa o amor de Deus para com essa pessoa o amor de Deus para com você não importa o tamanho do seu erro ele jamais vai ser menor independente dos seus caminhos e Deus te dá o livre-arbítrio e tenha paciência da infinitude dos tempos para que o seu coração seja tocado e um dia você venha servir a Deus como ele criou os nossos espíritos com um plano bom e perfeito para que nós pudéssemos escolher o livre-arbítrio é dado para que nós puder para que nós venhamos fazer as escolhas corretas corretas e arrependimento em hebraico chama-se te chuva retorno por que retorno? porque quem escolheu seguir por um caminho errado foi você Deus não te criou para isso então quem tem que retornar à luz dos ensinamentos das leis divinas é você então ele está dizendo ninguém tem o direito de falar do povo de Israel porque o amor de Deus é incondicional mas a gente sabe que Paulo está trazendo uma mensagem universal e ele não está falando só para judeus mas ele está falando para talvez católicos que através do batismo digam eu estou salvo porque fui batizado através para os protestantes para os espíritas Paulo está dizendo a cada um de nós o que importa o que importa é o que efetivamente você está colocando de amor a Deus e buscando nos seus esforços máximos para domar as suas paixões as suas más inclinações não para aniquilar elas mas para transformar elas em degraus que te levem a Deus mas se a gente achar que fica por aí eu falei que a mensagem é universalista e Paulo então fala mas por que então gregos seriam diferentes deles e quando Paulo está dizendo gregos ele está dizendo gregos e romanos está dizendo aqueles que viviam a cultura grega através do Império Romano mas por que seriam melhores do que os judeus e aí ele fala não há um justo sequer todos se extraviaram juntamente e se tornaram inúteis sua garganta é sepulcro sua língua trata enganosamente o veneno de víboras está debaixo dos seus lábios os seus pés são ligeiros para derramar o sangue vocês não conhecem a paz e vocês não vivem o temor a Deus capítulo 3 isso está para quem estiver na carta aos romanos e nós sabemos que os romanos os gregos viviam um orgulho racial viviam uma supremacia política uma dominação material viviam dentro de uma depravação e de uma vulgaridade onde através dos prazeres que o mundo físico fornecem eles faziam disso entre aspas uma religião viviam a política do pão e circo e podiam se dar ao luxo de não trabalhar para assistirem os grandes espetáculos o poderio bélico era tudo motivo para que os romanos pudessem se sentir superiores e quando a gente pega o livro há dois mil anos e a gente vê Flavinha a filha do senador Publiolentulus aduentada em Roma com a provável lepra e ele então precisa de se mudar a Israel ele que já tinha tido o seu sonho a sua revelação mediúnica sobre os propósitos do qual ele estava ali naquela encarnação mas ele diz assim sabe de quem é a culpa da doença de Flavinha da minha filha são dos escravos fétidos que vem de todos os lados do mundo trazendo as doenças aqui nós enxergamos uma exemplificação dessa superioridade romana dessa superioridade romana dessa forma a gente não pode afirmar que Paulo está bajulando romanos que Paulo está bajulando judeus mas que Paulo está trazendo uma mensagem universal universal uma mensagem universalista por quê? porque ele vai escrever assim eu portanto sou devedor tanto de gregos como de bárbaros como de sábios como de ignorantes eu sou devedor de todos de toda humanidade e por que que isso é universalista e grandioso porque Paulo não está expondo apenas as chagas que não são dos judeus que não são dos romanos que não são dos gregos mas são de cada um de nós humanidade as chagas que ainda hoje no ano de 2020 em plena transição planetária nós estamos vivendo Paulo está trazendo todas essas chagas e expondo isso mas ele está acolhendo porque ele fala eu não sou melhor do que vocês mas muito pelo contrário muito diferente de tudo isso muito diferente de tudo isso eu sou devedor de todos e de cada um de vocês e por que essa mensagem não poderia ser maior porque muitos de nós espíritas eu vou falar nos sentimos devedores dos espíritos apenas então a gente vai pra reunião mediúnica a gente doutrina a gente é médium e quando a gente se sente devedor a nossa consciência só tem paz quando a gente quita os nossos débitos quando a gente sana em completude os débitos porque aquele que deve deve a lei e a lei está escrita em nossas consciências então quando a gente deve só tem uma condição ao devedor pagar ao seu tempo no curso dos milênios através de expiações através do arrependimento da expiação e da reparação então quando Paulo está se colocando como devedor ele está dizendo não só eu entendo que humanidade nós humanidade somos assim mas eu vou trabalhar para toda a humanidade através de me tornar um servo do Cristo através de ser servo do próprio Jesus porque ele não devia para ninguém ele já era um espírito puro mas ele decide por amor encarnar entre nós Beto Ren estar entre vocês entre nós estar na carne e fazer da sua vida física a exemplificação de todo o evangelho então Paulo está dando a maior de todas as mensagens universalistas porque como eu disse às vezes nós nos sentimos devedores dos espíritos mas quando chega a hora da gente trabalhar ali no trabalho social a gente fala não não eu sou médium eu devo aos espíritos não não é na África não porque eu devo ao Brasil eu vivo no Brasil eu devo aos brasileiros não não eu devo apenas aos bárbaros porque os bárbaros eu em outra encarnação assim eu efetivei ataques quando romano e a gente fica se justificando através da exclusividade dos nossos débitos aqueles que nós medianamente ainda estamos dispostos a servir e Paulo está dizendo para nós a carta aos romanos o dia que você o dia que eu o dia que nós nos sentimos efetivamente devedores de gregos de bárbaros de judeus de africanos devedores da humanidade a gente vai estar em outra condição e nesse momento a gente vai poder se apresentar como servo ainda quem sabe possamos ter a condição assim ainda um pouco exagerada de dizer quem sabe hoje eu seja aprendiz de servo do Cristo mas o dia que as nossas consciências se drobrarem como Paulo diz a toda a humanidade nesse dia a gente vai saber o que é ter um mundo regenerado a gente vai saber o que é reparar os equívocos de humanidade e eu gosto de uma história que eu já contei muitas vezes muitas vezes já está o pessoal está cansado de ouvir mas eu vou contar mais uma porque a gente tem o que aprender dela e eu estava lá na África estava lá em Moçambique em um dos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras e a gente estava incumbido de uma missão importante construir um refeitório na aldeia 7 de abril para alimentar ali todos os dias 1.200 crianças que estão se alimentando nesse refeitório nos dias de hoje por causa do covid elas recebem a cestinha básica mas estavam se alimentando e vão voltar a se alimentar nesse refeitório uma única refeição por semana e aí eu estava naqueles dias o Wagner estava com a gente o Wagner Moura presidente fundador da Fraternidade Sem Fronteiras não é o artista tá gente a gente estava eu, ele um outro amigo e o Wagner falava assim Álvaro vamos ali comigo na aldeia tal a gente tem só em Moçambique 40 centros de trabalho 40 aldeias que a gente assiste e a gente pegava o carro ia 80 quilômetros 60 quilômetros 50 quilômetros 100 quilômetros 200 quilômetros e a gente andava e a hora que a gente descia do carro vinha um mar de criança de adulto de senhorzinho de vovozinho de vovozinha e eles vinham e abraçavam o Wagner e abraçavam a gente e aquela festa porque o Wagner estava ali e ele começou esse trabalho e elas gritavam Papa Wagner Papa Wagner Papai Wagner porque a maior parte deles são órfãos e a gente ia para outra aldeia e aquele mar de crianças e quando eu falo mar de crianças são 200, 400, 500 mil pessoas e eu folhei para aquilo depois de vários dias e eu falei Wagner o que que passa na sua cabeça depois de tantas milhares de crianças te exaltarem e te denominarem Papa Wagner Papai porque esse é o título que Simão Pedro recebeu pela doçura que ele alcança na sua regeneração no seu caminho de regeneração Papa Papai não Papa da igreja católica mas a doçura de um pai que ama e instrui e ele falou ah Álvaro todas as vezes que eles vêm assim na minha direção eu peço desculpas a eles porque nós humanidade deixamos que eles estivessem nessa condição então quem sabe da carta aos romanos das tantas lições das tantas e aqui eu escolhi essa pra trazer pra vocês hoje dava pra continuar mais uma meia horinha mas a gente encerra por aqui que eu acho que quem sabe se a gente aprender de Paulo ou melhor aprender por Paulo o que Cristo tá dizendo aos nossos corações de espíritas de católicos de protestantes de judeus de muçulmanos de budistas de gregos de romanos de bárbaros de brasileiros de africanos de chineses mas todos todos filhos do mesmo pai celestial porque só tem um Deus e somos todos irmãos somos todos humanidade somos todos devedores uns dos outros mas o reconhecimento da nossa consciência o reconhecimento da nossa consciência quem sabe vai trazer aos nossos corações o que efetivamente o evangelho tem como o centro da sua mensagem amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou compreendendo que cada um tem o seu tempo que cada um tem a sua condição cada um tem os seus propósitos as suas formas de pensar as suas escolhas as suas dores os seus acertos os seus equívocos e Paulo depois vai tratar nessa carta do problema da consciência e ele vai dizer ninguém tem o direito de julgar ninguém ninguém porque um dia estaremos todos do mesmo jeito que Paulo se ajoelhou nas palavras de Emmanuel se ajoelhou quando sentiu a presença do Cristo estaremos nós ajoelhados diante ao evangelho de Deus a mensagem do amor ao próximo e quando ajoelhados reconhecendo-nos como servos devedores uns dos outros viveremos o amor a fraternidade e estaremos prontos prontos para sermos febes febe recordando essa mulher que leva a carta aos humanos todos prontos a sermos paulos todos prontos a sermos apóstolos a sermos servos da mensagem da terceira revelação da mensagem do amor e do cristianismo redivivo então aqui eu encerro a nossa explanação de hoje na quem sabe oportunidade de falarmos tantas outras vezes sobre a carta aos romanos trazermos outros pontos tão importantes quanto esse foi uma aula parabéns meu irmão não tem nenhuma pergunta mas eu anotei aqui algumas algumas demonstrações de carinho Elizabeth Stiffson o livro Paulo e Estevam é uma obra monumental do cristianismo nossa gratidão é mano Maria Elza isso Elizabeth é de Londres não é isso? isso de Londres lá do fraternity de Londres foi com ela que você fez aquele trabalho em inglês não eu tive a ousadia de querer assistir não entendi nada e saí foi com de Londres não é isso?